Salve, salve galera, sou o Júlio Baiano e tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. João, me desculpa por ter deborado trazer esse vídeo, mas foi sim. João, um inscrito meu, que mandou diversas mensagens no meu Instagram. E peço desculpas a você, mano, que eu prometi que ia trazer esse vídeo o mais rápido possível. E tô trazendo hoje, por causa de você e de todas as pessoas que tem dúvida. E antes de qualquer coisa, mano, deixa o like do insano, compartilha, se inscreve e ativa o sininho. Mano, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer live de qualquer jogo, qualquer jogo mobile sem precisar de placa de captura. E não, galera, não é a Power Mirror, não, é um programinha que você roda a 60 FPS, não trava, não tem delay. Mano, vocês acreditam que não tem delay nenhum? É isso aí, família, então acompanha esse vídeo até o final, porque, mano, tá demais. Vocês não podem perder essa novidade incrível que eu tô trazendo pra vocês, beleza? Então, bora pro vídeo, sem mais enrolações e fui! Pronto, minha galera, já estamos aqui no programa que eu queria falar pra vocês, tá bom? Você vai pegar o seu smartphone aí, o seu aparelho celular e vai, rapidão, tem um pelinho aqui na câmera, opa aí. Você vai pegar o seu aparelho celular e vai pesquisar sobre, pesquisar na sua loja de aplicativos Let's View, tá? Tanto Android quanto iOS tem suporte, tá bom? Então você pode usar tranquilo, tanto no Android quanto no iOS. Então você vai baixar aí no seu PC também o Let's View. Depois de ter feito o download é só instalar, seguir, avançar, 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 não tem dor de cabeça, tá bom? E logo após, você vai baixar aqui no seu smartphone. É isso mesmo, você vai baixar aqui, você vai baixar no seu smartphone e vamos para a configuração e conexão, tá bom, família? Depois de baixar no seu smartphone, bom, galera, para abrir é simples, tá bom? Você vai abrir aqui, pesquisar Let's View, depois vai executar como administrador para ele poder abrir, beleza? Ele abrindo, o aplicativo abrindo aqui, tá? A gente vai conectar ele pela internet, não é via cabo, ó. Eu vou tirar ele aqui do meu carregador agora e vou levantar aqui, vou aumentar um pouco minha câmera aqui, só para que vocês possam ver rapidão. Olha isso aqui, ó. Eu já baixei, eu já baixei o aplicativo, tá? Let's View, aqui vocês podem ver aqui, ó. Deixa eu filmar aqui pra vocês. Aqui, ó. Baixou o aplicativo Let's View, a gente vai abrir esse aplicativo, tá? Esse aqui é o aplicativo Let's View, beleza? Ele deu aqui o endereço de IP, tá bom? Aqui tem uma opção que você pode colocar para redetectar, aqui, ó. Esse botãozinho vermelho aqui, mas vamos lá. Nesta tela que vocês estão aí, deixa eu só focar aqui a câmera em mim de novo. E tirar o... Bom, galera, voltamos aqui, tá? O celular conectado na internet, na mesma rede do PC, tá? Tem que estar na mesma rede, tá bom, gente? O Let's View, ele só consegue transmitir para o programa no PC se tiver na mesma rede. O seu celular, Wi-Fi, o seu computador, notebook, seja lá o que for, tá bom? Então, você consegue fazer live stream com o seu PC fraco também, tá bom, gente? Só não precisa ter um PCzão top para fazer live. Com o seu notebook em casa, com o i7, o i3, o i5 que você tem aí, você configurando o OBS corretamente, utilizando o Let's View e o seu smartphone para jogar, você vai conseguir fazer uma live de qualidade, uma live tranquila, sem nenhum tipo de travamento, deixando o seu celular apenas para desempenho, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai abrir o programa aqui, Let's View, no seu smartphone. Depois de aberto, tem a opção aqui, que eu já tinha aberto, de QR Code, você vai ler esse QR Code, leu esse QR Code, pronto, você vem espelhar a tela e clica em Let's View Mirror. Pronto, já está espelhando a minha família a tela do celular, olha isso. Vou sair do aplicativo, beleza? Olha, mano, não tem delay, ó. Vou fazer vocês, ó. Ó. Opa, ó. Pronto, agora eu vou abrir aqui o Free Fire para vocês darem uma olhadinha, beleza? Gente, lembrando, tem toda a interface de áudio, tudo bonitinho aqui, que vocês podem fazer. E o som, família, já sai aqui, ó, no headset, eu não preciso me preocupar quanto a isso, tá bom, gente? Ó, aqui, é só você ir lá no OBS depois, adicionar captura de jogo, captura de janela, ou captura de janela, que você vai conseguir de boa, tá? Deixa eu só selecionar, na verdade, aqui, ó, as configurações, não, aqui é para gravar, aqui. Cadê as configurações? Esse é onde, que eu não lembro. Ah, eu não estou lembrando onde são as configurações. Eu acho que é no primeiro aplicativo, aqui, em settings, você vem aqui em áudio, tá? System, você bota aqui, system sound, beleza? here, isso é aqui, Pronto, pronto. E agora voltamos aqui, deixa eu ver se já ficou em 7 meses. Pronto, está todo certo. Você vem? Ah, meu feedback está mutado, tá? Ó, o sonho sai aqui, ó, vocês estão, provavelmente, estão escutando aí, tá? Tá bom, vamos lá, vamos entrar aqui no treinamento Só mostrar pra vocês, mano, isso aqui é melhor do que a Power Mirror Ou qualquer outro programa que tenha por aí, tá? É, mano, ele é bem mais fluido, tá bom? É, não é igual a placa de captura, mas é o que se aproxima, tá bom? Vocês estão vendo aí, ó, não tem delay, mano, ó Olha isso, gente Olha lá o boneco que tá andando, ó Ó Eu estou mesmo jogando pelo celular Se eu virar a câmera, ó Ele vira, beleza? Deixa eu, eu não sou, eu não sei jogar pelo celular, tá, família? Então, eu sou péssimo aqui Deixa eu pegar só Opa, boa, já tô atirando igual um maluco Eu não manjo, beleza? Deixa eu fazer uma gameplay profissional pra vocês verem como eu jogo bem, tá? Vamos lá Olá, família Estamos aqui agora Opa Ai, ai, eu não sei jogar pelo celular, velho Não sei jogar pelo celular Olá, galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá A gente vai jogar pelo celular, velho Ai, só fui escapar aqui, velho Queria saber jogar pelo celular, velho Queria saber jogar pelo celular, velho Olá família, dá pra você fazer sua live de boa, tranquilo, sem nenhum tipo de travamento Vocês estão vendo que não é mentira minha, esse vídeo é o método 100% verdadeiro De como você fazer live em um PC fraco, tá usando o seu celular, beleza? Então família, pode jogar sem medo, pode usar o aplicativo sem medo Você não corre risco de ban Não sei jogar pelo celular, velho Mas mano, vocês estão vendo família, vocês estão vendo que não tem nenhum tipo de travamento O áudio sai direto aqui, ó, no seu headset do PC É só você conectar seu fone de ouvido no PC e jogar, mano, ser feliz Porque aqui pai, o pai só traz pedra do verdadeiro pra vocês, família, beleza? Então pode vir sem medo de errar, que com nós aqui é assim, o bagulho funciona mesmo Naquele clique, naquele naipzão insano que vocês já estão ligados Como é que funcionam nossas dicas aqui no canal Família, se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa seu like Se inscreve no canal, ativa o sininho pra mais dicas como essa Comenta aqui embaixo o que vocês querem que eu traga aqui pra vocês Que eu vou ficar muito feliz em trazer, beleza família? Então só vamos, deixa aquele likezão no vídeo, não se esquece Faça o live todo santo dia na Twitch, é só você clicar no like aqui embaixo e participar, beleza? Galerinha, só mais uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, tá bom? Então é o seguinte, você consegue fazer a sua live, você consegue adicionar no OBS, tá? A sua janela, a captura aqui do Let's View sem problema nenhum Já com o seu áudio saindo no PC, beleza? Você vai poder usar um headsetzinho legal, maroto E outra família, ah baiano, mas eu não quero fazer live, eu só quero gravar os meus clipes Família, é muito simples, é muito simples Aqui em cima no programa, ó, vocês estão vendo aqui em cima, ó Esse botão aqui é de gravar, família, ó Você pode simplesmente clicar aqui, ó, eu vou entrar no game de novo, mano Você pode clicar em gravar, ó Tá gravando ali, ó, o Let's View tá gravando Então pronto, família, o Let's View tá gravando A gente vai pegar aqui, vai entrar no modo treinamento daquele jeito Passando só pra pra que vocês verem que ele grava, ele mesmo grava E você pode pegar esse vídeo aqui e usar ele nas suas edições que você gosta de fazer, beleza? Vou deixar aqui, o Let's View tá gravando Já se você não quiser fazer live, tá bom? O Let's View, ele grava também pra você sem problema nenhum É só você ir jogando, família Naquele jeito, tinha um marido naquele pique insano, tá ligado? Você tá ligado, né, mano? Você tá ligado, né? Família, olha lá, ó Deixa eu ter alguém na sala Só tem eu na sala Mas, ó, vamos lá, só pra vocês verem aqui mesmo que grava Tranquilo, sem problema nenhum Tá? Ó, ó isso, família Não tem delay, mano, não tem delay Pulei, ó Ative a lock Pulei Atirei Tá vendo, família? Não tem, mano Não tem, não tem, não tem, não tem como Não tem como Respeita Tem documentos em Let's View Let's View Pronto, mano É aqui, ó Você vai pegar E ele vai gravar, mano Ó lá Você pode configurar, tá bom, família? Pra gravar 60 FPS também É que eu não configurei Eu só cliquei pra gravar Mas você pode configurar pra gravar 60 FPS Você pode tirar print Você pode filmar Fazer suas clipadas e tal Sem problema nenhum, tá bom? Se for mais uma dica pra vocês Por favor, se você gostou muito Deixa esse likezão insano aí Compartilha com seu amigo também Que quer fazer live Você quer começar a fazer live Não tem PC forte Não tem um celular top É simples, mano É só usar o Let's View Tamo junto, é nóis Valeu, falou Fui doidão